O nível do Guaíba, principal rio de Porto Alegre, caiu para metade do que foi registrado em 4 de maio, no auge das enchentes, de 5 metros e 35 para 2 metros e 68, segundo a medição de hoje. O rio começa a transbordar a partir de 3 metros e 60, Zé. E começou também a limpeza de um dos principais hospitais da região metropolitana de Porto Alegre, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, que atende outros 102 municípios da região. Ainda não há data para reabertura, mas a notícia é de que ele está sendo limpo. E é muito bom, se a gente se lembrar, que ele foi completamente alagado no mês passado. Pois é, a gente está vendo as imagens aí, olha só como é que o hospital ficou, né? A recuperação disso é fundamental. Fundamental, fundamental. Ainda mais porque a gente sabe que muita gente teve problemas, né? Se machucou durante todo o último mês no Rio Grande do Sul. E as coisas começam a voltar ao normal, mas o medo das chuvas ainda não passou não, viu gente? A previsão do clima-tempo para este fim de semana não é nada boa, aliás. A partir de sexta-feira, a chegada de uma nova frente fria deve levar novos temporais ao Estado. Mas olha, a gente fica aqui na torcida para que eles não causem ainda mais problema ao povo gaúcho, né? Porque eles já estão na fase de recuperação, de reerguer o Estado. E a gente pede então ao Papai do Céu, dá uma segurada nessa chuva. E vai segurar, a gente torce para isso. Obrigada. Obrigada.